O Executivo da Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha deseja a todos os espectadores da Viana TV e a todos os anhenses em particular votos de um Feliz Natal, um próspero 2024 e que consigamos neste novo ano continuar aquilo que é a persecução dos nossos objetivos, dos nossos projetos, sempre em prol da nossa comunidade e ao fim e ao cabo também de todo o Conselho de Viana do Castelo. Neste ano 2023 apostámos acima de tudo na concretização de alguns objetivos muito centrados na melhoria das condições de acesso à educação, nomeadamente na reestruturação da Avenida do Cruzeiro, reestruturamos também toda a nossa vertente digital com o nosso website, com a nossa nova aplicação móvel também para todos os anhenses e esperamos em 2024 conseguir concretizar novos projetos, acima de tudo acentes na remodelação de infraestruturas e também na melhoria das condições da própria infraestrutura da Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha com a nossa nova sede. Por isso, mais uma vez, um Feliz Natal e um próspero 2024!